caneta azul quatro reais aqui na banca é mas não é não é dois reais é porque a pessoa viu que eu postei um vídeo falando sobre caneta azul que eu comprei para vender aqui na banca porque causa da prova do enem que estava tendo e comprei quatro canetas esperando arrebentar de tanto vender caneta aqui na banca porque quatro canetas e não tinha vendido nenhuma caneta aí a pessoa comentou aqui caneta quatro reais não é quatro não porque eu não é porque eu coloquei quatro reais que não vendeu não vendeu porque não vendeu é dois reais a caneta depois do vídeo que eu fiz ainda vendeu uma caneta por dois reais caneta azul azul caneta